Salve pessoal, vou quiscar meu time para o campeonato espanhol no Premium League Vamos lá começar aqui pelo ataque No ataque será o João Félix do Barcelona Morata do Atlético de Madrid Ferran Torres do Barcelona aqui no ataque E no meio de campo de Gavi do Barcelona Tio Amini do Real Madrid Gundogan do Barcelona aqui no meio de campo E os laterais são João Cancelo do Barcelona Bellerin do Betis aqui na lateral E os zagueiros são Ronald Araújo do Barcelona Christensen do Barcelona aqui na zaga E o goleiro será o De Stegen do Barcelona será o goleiro E o técnico será o Xavi do Barcelona será o técnico E o capitão será o João Félix do Barcelona será o capitão Aí meu time ficou escado assim com De Stegen no gol E na defesa de João Cancelo, Ronald Araújo, Christensen e Bellerin E no meio de campo de Gavi, Gundogan e Tio Ameni E no ataque de Morata, Ferran Torres e João Félix de capitão E o técnico Xavi Esse foi meu time escalado para o campeonato espanhol no Premium League E aí você acha que é o seu time para o campeonato espanhol no Premium League? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vivem o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like E não até o próximo vídeo Fui! Fui!